É, Leopoldo Esquerda, o momento é difícil, tenso, né, a situação do Cruzeiro realmente não é fácil no Campeonato Brasileiro, mas eu vinha falando no programa desde o início, desde o início do ano, vamos focar no Brasileiro, que se acontece uma tragédia na Libertadores, na Copa do Brasil, a gente tem aonde recorrer, e agora temos que correr atrás desse prejuízo que tá gigante, então agora quem poderá salvar? É o, é o, é o, é o, é o, o Chapolin, o Chapolin é colorado, tem problema aqui?